Ato antecipa o vírus coronadietro no Timor-Leste, o Cidadão do Ministério da Saúde hala uma distribuição máquina termofocus, Bahia Ponto, de Estrada Sira, Haneçam Batugade, aeroporto no Mós-Porto, ou de Bele, hala o triagem para passageiros Sira, nebe Tamasai e na São Timor-Leste. Mais antes, o Chefe do Departamento do Controlo, Moura Sadaet, Merita Monteiro Hateteng, o Cidadão do Máquina Termo Skinner, nebe Estala e Aeroporto Nicolau Lobato, Averia, mas o Ministério da Saúde hala uma máquina termofocus ou de monta e a Ponto Estrada Sira. A máquina termo skinnerida, nebe Queagora de Dock, e tem Estala e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, agora de Dock, Averia, Hela, mas a Excelência Vice-Ministra cometeu na deankatak iha Tempo Bada, que é nalara, se buka atubele, retanfali termos skinnerida, mas a alternativa selo deankatak iha termofocus, nebe Queagora de Dock e Iha Quantidade 5, e a Ponto Iha Tempo Bada, que é distribuída a Ponto Sira nesse aeroporto, nos pontos de entrada Sira Selo, nessa raimara, nesse porto, a Tone Lê Pessoal Saúde Sira Bely utiliza lá, a Tohalo Screening, vai Iha Passajero Sira, nebe Queagora Sair, e o Liu Ita Se Harejo Acer na Screening Carta, e da Nebe Queagora Sira. Tamba propuso o Screening Carta, a Tome Bela, a Tete, emane destina, são maihos e a área da Nebe, carregne e a Sinais, os síntomas, no Beke, e a Suspeita, e tabele, hallo Screening Bacira, o Sira Roma, no Beke, maiho, o na Flú, o dificuldade para respirar, e tabele, harépo nebe. A Tamba Cristão, vice-ministra da Saúde Interina, ele é do Zeris Amaral, pode reconhecer, máquina termoskinner, e bem instala e aeroporto avaria, e tem no culto clube, mas bem ora cidadão, embaixada de China, se apoia o TAN equipamento, onde bem ele está o ponto, entrada Sira. Terrem, se é uma servida, é uma servida apoiada, e no princípio, é uma servida apoiada a termoskinner, mas bem, e tem termômetro, termômetro, não bem, haré, e tem, e tem, e tem, e tem, e tem, Sintoma nebe em relação com a infeção ne, causa o vírus coronavon, nebe forte e lio gripe, inclui semanas, sem timoração geral, dificuldade respiratória, não lá com is de repente. Eficênia Babo, Jacinto Fuka, Dímen.